O debate sobre o aborto é repleto de eufemismos, sofismas, de desvios semânticos para não falar exatamente do que se trata, que é matar dentro do ventre da mãe um feto, um bebê com 12 semanas de gestação, isso que é o aborto, isso que é o aborto Ah, é apelativo dizer isso? Então coloquem aí no YouTube, feto com 12 semanas e venham me dizer que aquilo não é vida, que é apenas direito reprodutivo que é o corpo da mulher, às vezes até é mesmo, porque muitos fetos são mulheres então aborto no mundo prático, no mundo da realidade palpável, sem camadas teóricas é aquilo que se vê ali, seja por perfuração, seja por medicação, seja por introdução de materiais cortantes e ferramentas cirúrgicas que vão desintegrando os ossinhos a pele, o cérebro, as mãos, o coração e todas as partes para retirar aquele corpinho morto e colocar no lixo eu até me emociono a falar disso, porque me dói o coração saber, pensar, cogitar sinceramente que um país humanista como o Brasil está prestes a autorizar esse retrocesso histórico e civilizatório se fosse um filhote de tartaruga, Deus o livre, viriam ONGs do mundo inteiro cheias de dinheiro, de protestos, de convicções mas como é um bebê, um ser humano, um feto aí se cria uma camada narrativa vamos dizer que é outra coisa, vamos criar uma paralaxe cognitiva que é o deslocamento, o afastamento entre o eixo da construção semântica e o eixo da experiência real do indivíduo outra narrativa, o estado é laico, isso não é questão religiosa até é também uma questão religiosa, e qual é o problema disso mas muito antes, ora bolas, é uma questão de direitos humanos de direito constitucional, de direito à vida e ninguém pode ser excluído desse debate ah, o aborto vai diminuir, não vai, vai aumentar ah, as mulheres pobres, não é, não é para elas é para a classe média, para as mulheres ricas ah, o meu corpo, minhas regras, é outra vida, evidentemente e sem falar que são senhores e senhoras legislando, sem legitimação popular não passaram nem pelas urnas eletrônicas, ao menos o combate é duro, e não é tempo de meias palavras me siga no instagram, estou esperando ali a tua participação Kleber, bem venho, com GNU no final, só procurar pelo meu nome até amanhã, e vamos com fé